olá malta espero que esteja tudo bem com vocês seja bem vindo para cá já o baixo não o que é? e a dor morreu malta espero que esteja tudo bem com vocês que vocês se encontrem bem malta esteja tudo bem com vocês e que mas de portanto é o caloço ah cara pensava que eu estava a dormir ah ah cala a boca mano cala a boca já morreu cala a boca esta na rua manda a minha boca e na tua ah seu palhaço ah cala a boca meu olha o barulho ah 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 cabrão cabrão é pra tu aprender é a minha vez de apanhar esse poder ah cabrão cabrão nada cabrão a tua mãe tua mãe que é cabra que é cabra tu vais ver agora cabrão car ah 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 Ele gata! Eu tava feito! Ah! 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 Meu poder! Ah! Você vai viver! Que é bom o patoça! Isso faz ver Kinder! Falta! Prepara isso para esta! Vamos lá! Vamos! Naaaaaau! Ah hou! Ah! Não! Ah which da é? Não! 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 Tá curto!